Olá pessoal, eu vim aqui no nosso lugar de lazer que estamos fazendo para as crianças e aqui nós temos várias barracas, claro, temos doce também aqui ó, temos doce, temos cama elástica, tudo para as crianças. Oi, olha que uma criança linda, tudo bem? Como é que é seu nome? André. André? Você veio aqui para a festa de Nossa Senhora Aparecida? Dia das Crianças? Então manda um abraço ali para eles. Oi, gente, tudo bem? Como é que vai? E eu estou vendo aqui, você sabe por que eu vim aqui? Oi moça linda, como é teu nome? Você machucou teu braço? Vamos lá? Gente, e eu estou escutando aqui ó, eu estou vendo um rapaz. Eu não acredito, rapaz. Eu não acredito, senhor Meia. Rapaz, o que você está fazendo aqui? Eu estou interagindo com as crianças, pai. Mas você não tinha me falado isso? É, é surpresa. Surpresa? Você acha que é só o senhor preparar a surpresa aqui? Que legal, cara. Você está bem? Eu estou bem. Graças a Deus. E como é que está teu dia de criança? Poxa, já pulei nessa cama elástica aqui, já comei pipoca, já falei com outras crianças aqui também. E olha as crianças aqui ó, elas gostam de você, rapaz. Olha ali ó, o pessoal. Eita. E aí, tem uma piadinha hoje para nós, para o pessoal que está acompanhando no YouTube lá ó? A piadinha, deixa eu ver a piadinha é o seguinte. O senhor sabe quando que é o fim da picada? Hã? Quando acontece o fim da picada? Não, não sei. Quando o mosquito vai embora? Ai meu Deus. Você está muito sério. E aquela piada da água benta? O senhor sabe qual que é a fórmula da água benta? A fórmula da água benta? Isso. Não. H deu só. Olha. E aquela menina, quem vem aqui? Olha aquele menino com... Vem cá, filho. Olha ele está com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Como é que é o teu nome? Rosa. Hã? Rosa. E você trouxe a imagem? Coloca aqui. Você tem devoção a Nossa Senhora Aparecida? Não sei. Você reza para Nossa Senhora? E você gosta do mozotinho? Gosta do mozotinho? Muito bom. E você tem alguma pergunta para ele? Não. Ah, vamos cantar um pouquinho? Então, você... É, uai. Ele cantar é um problema. Eu estava cantando aqui, estava com os cantais dos abenços. Então, canta. Quero ver. Ó, o Manzotinho cantando para todo mundo. Canta junto. Vamos cantar junto? Ele vai passar vergonha. Vou, não. Nossa Senhora Aparecida, dá-nos a bênção, oh mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Manzotinho, chegou um rapaz aqui, ele não tem vergonha pelo jeito não. Como é que é teu nome? Guilherme. Olha aqui para mim, ó. Como é que é teu nome? Guilherme. Guilherme. Você gosta do mozotinho? Gosta do mozotinho? E você, mocinha? Vem cá. Como é teu nome? Maria Clara Stiger. Maria? Clara Stiger. E você gosta do mozotinho também? Sim. Gosta mesmo? Ih, que coisa boa. Que bom, né, Manzotinho? Graças a Deus, cheio de criança bacana aqui, Padre. Ó, tá na hora de eu ir rezar a missa agora, hein? O senhor sabia que eu tava fazendo contagem regressiva aqui? Sério? Fiz. Você vai na missa hoje? Vou, vou sim. Mas ó, pra você, só que você não pode me atrapalhar, então você vai ficar lá na sacristia, porque se você aparecer, as crianças vão prestar só atenção em você. Aí já vira bagunça. Não pode virar bagunça. Qual que é a sua mensagem para todas as crianças que estão acompanhando? Eu queria desejar a todas as crianças que Nossa Senhora Aparecida possa cobrir com o seu manto, trazendo muita paz, saúde e alegria. Amém. Tá certo! Uma salve de palmas, Manzotinho! E viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva as crianças! Viva! Valeu! Valeu, Padre! Valeu!